Vamos aqui falar sobre 5 detonadores de carreiras artísticas. Se você tiver um desses, corra para eliminá-lo antes que seja tarde. Mas antes, se inscreve no canal, deixa teu like e ativa o sininho para você receber vídeos novos Toda semana vai ter conteúdo sobre marketing, música, negócios, carreira musical E também, avisando, a gente criou um grupo no Telegram, grupo com conteúdos exclusivos Então, se você quiser participar, tem link na descrição também, beleza? Vamos embora para o vídeo de hoje Eu quis listar nesse vídeo 5 pontos que eu consigo enxergar que acabam detonando, literalmente, muitas carreiras artísticas E eles detonam de uma forma muito particular É praticamente imperceptível a presença deles E se você não percebe, você não combate Se você não combate, ele vence No final, aquele sonho acaba não se tornando realidade Você não consegue fazer a tua carreira prosperar O primeiro ponto que eu quero trazer são os comparativos Cara, é muito desigual você colocar a sua carreira num holofote de comparação com qualquer outro artista E isso é muito comum, principalmente quando a banda começa num gás Ela já começa tendo muito resultado E essa curva, ela tende a não se concretizar Ela sobe e daqui a pouco, aquilo que ela estava vendo, ela não está conseguindo ver mais A tendência é você começar a olhar outras bandas, outros cantores Alguém que estava, de repente, lá atrás Ou que começou agora, entre aspas, passou à sua frente Você começa a fazer comparações E aí você desanima e a tua carreira acaba Por que é injusto fazer comparação com qualquer artista? Porque cada um tem a sua jornada Cada pessoa tem o seu desafio Tem aquilo que precisa vencer para conquistar um determinado passo Pode parecer, de repente, que essa jornada para você é mais penosa É mais complicada, é mais dura Mas eu costumo pensar da seguinte forma Se está parecendo mais duro, mais pesado É porque eu tenho força suficiente para vencer isso Se estou sendo cobrado mais que outras pessoas para conquistar É porque o que eu tenho para receber é maior também Mas muita gente não pensa dessa forma E começa a fazer comparação Ah, mas fulano, a banda que tem 5 anos a menos já está ali Eu estou aqui, não é por aí Não é por aí Se você entrar nesse viés de comparação Você vai parar, você vai desanimar E o que estava, de repente, muito perto para chegar Para conquistar, você vai abrir mão por isso Então, se você está nesse viés, nesse prisma de comparação Elimina isso Olha para a sua jornada Para a capacidade que você tem de vencer os seus obstáculos Se concentra, foco 100% foco Segundo detonador de carreira É a falta de propósito Você já se perguntou Por que você está fazendo a música que você faz? Qual é o motivo que te faz levantar da cama e pensar Hoje eu vou fazer música Hoje eu vou compor uma canção Eu vou gravar um single Existe um motivo por trás disso Ou você está fazendo a coisa por osmose Se não tem motivo O que você vai produzir Não vai ter a carga emotiva A carga emocional Que qualquer música precisa ter Para impactar as pessoas Música é isso É conexão É emoção Se você está pensando, inclusive, em marketing Eu sou um cara que trabalha com marketing Poderia não falar isso Mas falo porque tenho que falar a verdade Se você está pensando Está olhando para o marketing Antes de olhar para o propósito Antes de olhar para a essência Que a tua música precisa captar de você Você vai se afundar, meu amigo Propósito é importantíssimo E se você está fazendo música E de repente não está vendo esse resultado Olha para aquilo que você está fazendo E verifica se você está ali Se o teu propósito está se cumprindo Na música que você está criando Terceiro detonador de carreira Falta de planejamento É importante você ter propósito Mas se você não tiver uma carreira planejada Meu amigo, esqueça Você tem que planejar a sua carreira Você tem que saber aonde você está E aonde você quer chegar Você tem que... Hoje... Ah, mas Vinícius, eu sou um cara artístico Eu não gosto de pensar nisso Meu foco é arte E outras pessoas que cuidem disso de mim Se você tem condição, capacidade Para bancar uma equipe Para planejar a sua carreira Para fazer acontecer Beleza, ótimo Se concentre Mas eu acho que não é a realidade Da maioria dos que estão aqui Quarto detonador E esse detona muitas carreiras Falta de investimento E quando eu falo falta de investimento Eu não estou falando de falta de dinheiro Tem muita gente que não investe Não é porque não tem dinheiro É porque não vê necessidade de investir Vou te dar um exemplo Já conversei com alguns artistas Que graças a Deus mudaram de ideia Mas antes de bater esse papo comigo Eles pensavam da seguinte forma Meu foco é Foco de investimento Investir pesado num grande estúdio E você tem que investir Investir pesado num grande produtor E você tem que investir É colocar muita força Muita força financeira Num assessor de imprensa Para colocar o meu nome Nos principais canais Veículos de comunicação E se sobrar alguma verba Eu vou investir no marketing Eu vou cuidar do digital Tem alguém que me ajuda ali Fazendo as minhas fotos Tem alguém que me ajuda Fazendo as postagens no Facebook Mas o grosso está nisso aqui Que é o investimento que se fazia Meu amigo Há 20 anos atrás Investir em marketing digital Tem que ser prioridade Depois da gravação Verba de gravação Tem um trabalho profissional Tem que estar obviamente É base E você consegue hoje Com muita demanda de produtor E produtores bons Inclusive Você consegue barganhar preço Você tem concorrência Que te favorece Encontrar um profissional bom E que faça Naturalmente Um bom trabalho para você Isso é importante Mas você tem que ter Um investimento pesado Pesadíssimo No digital Cara É no digital Que a sua música vai acontecer Esquece a assessoria agora Esquece rádio agora Não estou falando Para você descartar isso Você vai usar Ainda é importante Mas mais importante Para quem está começando É ter força digital É ter capital social Na internet Se você não investe pesado Não tem essa consciência Tua carreira vai acabar Porque você vai investir pesado No que não vai te dar retorno Vai desanimar E aí não adianta chorar E o quinto e último Detonador de carreira É o imediatismo Se grava um single E já se quer estourar No dia seguinte Se faz um curso Um treinamento Se pega uma dica Não deu certo Aquilo não presta Não é assim Nunca vai mudar A seguinte questão Se você planta hoje Você não vai colher amanhã Existe um tempo certo Para você colher Um determinado fruto De uma semente Que você plantou A mesma coisa Com a sua carreira Para alguns Pode ser Dois, três meses Quatro meses Seis meses Um ano Para outros Pode demorar um pouco mais Mas o fruto vem Se você perseverar Ali na colheita E plantando outras sementes Pode ser que essa semente Que você plantou Ela não vingue E outra que você vai plantar amanhã Ela realmente aconteça Então você não sabe Qual vai prosperar Você não sabe Se é esse single Que vai acontecer Se é o segundo Se é o terceiro Se é o décimo Você tem que continuar Você tem que continuar Plantando Até nascer Esse fruto Mas muita gente Não espera Muita gente Não quer esperar E corta Poda ali o sonho Que já estava De repente Prestes a acontecer Então imediatismo É o quinto E talvez O mais nocivo Detonador de carreira Tome cuidado Se você tem um desses Pontos colados Com você Cuide para que ele Seja extinto Estirpe ele Da tua carreira Para você começar A ver resultado É isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Fico por aqui Te vejo então No próximo vídeo Ainda essa semana Um abraço Tchau, tchau